Olá, terráqueo. Eu estava morrendo de saudade de gravar pra vocês. E vocês? Estavam com saudade de mim? Não? Mas eu vou ter mesmo assim pra você, cachorrão. Você, gatinha. Você, zumbi. Você, The Out Dead. Dia 26, eu estou na onde? No Bloco de Enfêteis. Domingo de Carnaval. Vai ser tão interessante, meu zumbizinho.